Dentro do grupo de jogo, jogo difícil dentro do grupo Irmão, 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 jogo difícil na verdade dão, irmão Piscininha pro River Plate, irmão Palmeiras, ufa, demos sorte ou não Vamos pegar essa dupla sertaneja, Godói e Cruz Vamos ver, respeitar Vamos torcer pra ser o melhor O Flamengo, porra, certeza, Emelec, porra Falei pros meninos, cara, não vai ser simples Mas acredito no Flamengo, cara Vamos tentar Vamos ver quem que vai, que vai dar com o Atlético Paranaense Boca Júnior é o destino Vamos torcer para os brasileiros, Paranaense E que a Comebol não atrapalhe de uma vez Matuidina Comebol Pode ser Grêmio Internacional Vamos ver quem que vai sair Muito respeito e sorteio Inter de Porto Alegre Inter de Porto Alegre Eu respeito e confio em você, Inter Contra o Nacional Pro Grêmio vai pegar e libertar O José Roberto tá aqui também, jogou no Grêmio Pelo amor de Deus Bate no peito e fale O Grêmio é grande Seus abestados O Xavier Meio que vai dar Tá cheio dos times Eu vou tá com a minha cachaça Vou tá atendendo o Vasco O Palmeiras vai pegar o Godói e Cruz, né? Ah, graças a Deus! É, mas depois pode pegar o Grêmio, né? Ah! A gente tá desanimado, né? Mas nem tá fazendo o que é melhor, né? É, obrigado, Ludu! Ah! Ah!